O FIFA em forma, ele é a bola, o goleiro, o gol! Gol! Pra retomar a rédea do jogo, eles estão à frente no placar! Tá aí o replay, passou como quis pela marcação, e não era fácil finalizar com a marcação em cima. Foi um gol de muita habilidade. Foi um gol de muita habilidade. Foi um gol de muita habilidade. Foi um gol de muita habilidade.